Vem, 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 vem cumprido Brasil, meu beijo deixa se contar Na história que a história nos volta No abenço do mesmo lugar Na luta que a gente se conta Brasil, meu beijo, a banheira chegou Com o resto do grito amador Recibe o dinheiro, sem mais em paz O que me sobe o vento? Tem sangue, retido, pesado O atalho do herói, errou do lado Mulher, o sabor do lado Eu quero um país que não está em um retrato Brasil, teu nome é batalha Tua cara é de cara é de mim São Pedro, José e da Paulina Temos a liberdade É o meu canal, o meu carácter Salve, 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 salve E o meu carácter, salve, salve Brasil, Brasil, sem boa vez De ampliar, saia, saia, saia E entre a vez Valeu, a banheira E a morena de sol é só a criar O seu melhor de barulho O Brasil, que faz o país O Brasil, que faz o país Ossobもし nós o avançá O Brasil, que faz o país Mesmo no seu nosso material O seu melhor de barulho É o meu carácter O Brasil, que faz o país O Brasil, que faz o país Uou, uou, uou Brasileiro Se Deus puder, possuiどう As jovens, as jovens, o corazón O Brasil, que faz o país E a lua é feita de força Pra vir, pra ver, pra manter o melhor Como é que o fim de nós Tem que viver, tem que passar E tem que morrer, tem que ser E tem que lutar, a luta do melhor E eu vou no ar, tu não quer A luta do melhor, eu quero sair E eu vou no ar, tu não quer A luta do melhor, eu vou no ar No ar, tu não quer A luta do melhor, eu quero sair Já fiz certo a ver Se obrigar faria pra mim A minha vida é de poder Mãe guerra, mãe guerra Que é a poeira do povo do aqueira Que é a poeira do povo do Brasil Que é a poeira do povo do Brasil Que é o santo que o povo do Brasil Que é o santo que o povo do Brasil Que é a poeira do santo que o povo do Brasil Que é o santo que o povo do Brasil Que é o santo que o povo do Brasil Que é o santo que o povo do Brasil